Olá, meus queridos. Aconteceu uma coisa séria. Estamos de volta com o Unravel. O Eric espalhou todo o doce melado, meloicado e nojento aqui pelo chão inteiro, mas ele vai catar. Ao vivo isso, hein? Quem sabe faz ao vivo, galera. Ô, louco, bicho. Vamos lá. Nossa, o que que é essa foto aqui? Ô, louco, bicho. Olha os elementos. Essa máquina não tinha aqui, hein? Tinha? Máquina fotográfica, um filme. Filme 200. Nunca vi um filme de 200. Eric, eu não deixei nenhuma meleca aí, por obséquio. Vamos lá, Mountain Track. Ah, aqui é a próxima fase. Esse não rola. Ah, errei. Ah, tá, aqui embaixo. Beleza. Down in a hole. Off the rails. Vamos lá, off the rails. Enquanto o Eric lava as meleca dele, a gente começa a fase do off the rails. Vamos lá. Vamos lá. Vamos desrevelar. Vamos lá. Vamos desrevelar. Vamos lá. Esse é um dos melhores jogos que eu já joguei. Espetacular. Espetacular. A mamãe fez o Eric colocar num copinho. A mamãe fez o Eric colocar num copinho. Mostra aí, pessoal. Colocou num copinho os docinhos dele. Ah, ficou bonito o frame aqui. Deixa eu mostrar aqui. Olha lá os docinhos dele. Olha que bonito. Ficou bonito o frame, Eric. Vai lá, vai comendo aí. Vamos lá. Vamos desrevelar. Não é escutado. O que significa no rival, Eric? Desenrolar, talvez? Talvez? Sei lá. Está fora do frame. Para variar. Olha que lindo. É um pântano. O que que é isso? Uh, Eric? O que que é isso? Sabe o que é? Fala aí. Não sei. Como assim, Eric? É um trilho de trem, ó. Trilho do trem. Vai ter que passar um trem em algum momento. Que jogo lindo. A foto. E o bichinho olha, né? Olha, DK. Foi eu que escrevi, ó. Dimitri Cosme, Eric. Nossa! Foi eu que escrevi. Olha só. Nossa, papai. Eu não queria falar pra vocês, mas eu que fiz esse jogo também. No meu sonho, eu fiz esse jogo. Gostaria de ter feito. Então eu fiz o meu sonho. Peraí, tem algum segredo aqui? Nossa, que estranho. Essa fase não tem segredo? Estou com medo de ter coisa assustadora daqui a pouco. Assustadora no sentido de difícil, né? Olha, minhoca, Eric. Eu acho que o Beryl vai ser uma minhoca. Vamos ver. Já sei que isso é pra gente pular aqui, né? Obviamente. Obviamente. Obviamente, Eric. Não precisa nem testar. Já sei que tem que fazer isso. E morrer. E morrer. Ih, morreu. E morreu. No céu tem... E ganhou. No céu tem lã? Morreu. E morreu. Ah, moleque. E morreu. E morreu. Opa. E ganhou. Não, calma. Calma que agora ele complicou. A situação se complica. Será que a gente tem que amarrar? Ah, tem que amarrar, né? Tá amarrado. Peraí, peraí. Calma. Não, antes de tá amarrado a gente tem que puxar. Porque aí, ó. A gente puxa. Ah, vê se é isso. Vê se faz sentido a minha expectativa aqui. Ele puxa e ele não vai mais cair, ó. Falei? Como? Porque ele tá segurando lá. É o que a gente tem que fazer agora a cordinha aqui, ó. Agora. Pula. Calma. Pula. Uh. Passamos. Maga. Eita. Tá lá embaixo. Não vou pegar, não. Quer tentar pegar? Não, não. Não vou pegar. Eita. Tá estranho. Será que tinha aqui por baixo? Não, não. Não morre, não. É bem ruim. Ruim não? Vó, rapaz. Vamos lá. Vamos amarrar aqui. Tá amarrado. Opa, fez uma ponte aqui. Fez uma ponte. Ah, claro. Claro. Claro, senhor Eric. Peraí, aqui não tem nada não, né? O que tem que fazer? Vamos ver se o Eric é um rapaz com... Com... Com sabedoria. O que tem que fazer? Tá falando, mas não tá falando. Tá me enrolando. Olha o que tem que fazer aqui, senhor Eric. Não, tira a mão, tira a mão. Tira a mão, Eric. Olha lá. Ah, eu não sei pra que que serve esse. Tá, agora a gente vai ter que abrir esse bregate aqui. Essa comporta. Esse negócio, será que a gente sobe nisso? Olha aí. Oh, 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 oh. É uma comporta mesmo. Quase. Oh, que medo. Beleza. Como é que a gente faz aqui? Tem que fazer isso girar. Eu não sei pra que lado. Vê se mexe alguma coisa aqui. Ah, tá. Não. Não, claro. Nossa, a gente vai ter que fazer, sabe o que? Olha que genial, Eric. Olha que genial. É gênio, hein, Eric? Peraí, atenção. Peraí. Tirar os espaços aqui, que tá muito, muita corda. Olha que... Peça atenção, hein, Eric. Peça atenção. Ele, acho que tem que passar pelo outro lado. Acho que é por aqui. Vamos ver. Não sei o que você tá fazendo. Acho que é isso. É o mestre do Unravel aqui, hein. Mestre do Unravel, Eric. Ai, meus Deus. E aqui temos um problema. Problema, Eric. A gente conta a vantagem antes da hora e dá nisso. Temos um problema aqui, um problema grave. Inclusive. Esse negócio vai embora, né? Tempo sair correndo, Eric. Ó. Sai correndo agora. Pica-mula. Pica-mula, Eric. Passamos. Ó. Tem que pular bem na hora. Olha que lindinho ali olhando. Como eu já comentei no outro vídeo, eu já tô achando esse jogo mais assustador que o Outlast. Pela dificuldade. Muito bom. Muito bom, Eric. Outlast era fácil. Outlast era dificuldade. Ah, ele prendeu aqui, né? Por isso que ele não consegue pular. Não, não é pra prender aqui. Tem Mega Power. Mega Zord. Uh. Opa. Não. Ah. O Eric é o Nelson dos Simpsons. Dá risada de Nelson aí. Ah, ah. Eric, hein. Ah, uma boa. Aê, puxamos. Uh. Abrimos a porta do inferno aqui. Agora é o inferno. Porta do inferno. Cadê o negócio? Ah, tem um negócio aqui. Tem um negócio aqui. Você criou o inferno, papai. Ah, Eric. Criamos o inferno no jogo mesmo. Ah, vai acabar. Não vai dar. Vai acabar nessa lã. Falei? O que que aconteceu, Alguém? É um Quick Time Event. É um Quick Time Event. Ele vai ter que sair correndo mesmo. Pior que o Eric falou Quick Time Event. Faz sentido, Eric. A gente tem que sair correndo bem rápido lá. Que bom. Será que isso daqui abre o caminho aqui pra esse negócio? Esse negócio acho que não, né? Esse negócio acho que já foi. É isso? Ou será que vai ter que continuar no toco aí? Será que continuou no toco? Ou o toco já era? Ele abriu alguma coisa do toco? É um Quick Time Event. É um Quick Time Event. É muito legal esse jogo. É muito legal. Porque quando a gente consegue solucionar o puzzle, é uma alegria. Ai, besteira. Não, eu quero lá em cima. Solta aí, solta aí. Ah, você viu uma coisa interessante? Ah, que medo. Ô, Nelson. Ah, eu acho que depois a gente vai... Tá bom. Entendi. Acta fingar. Quê? Acta... Você tem que pular na hora certa. Ele tem que estar em cima. Senão, você não consegue. Pela inércia, você não consegue. Beleza. Porque confundiu aquele lá, né? Valeu, Unravel. Olha, poucos jogos te fazem se sentir tão... É tão agradável de se jogar quanto esse jogo aqui. Poucos jogos que eu joguei na vida. Talvez Mario. Então, acho que só Mario é tão agradável quanto esse. Né, Eric? Acho que só Mario mesmo. Ah, tá. O Eriquinho já descobriu o puzzle aqui. Esse moleque aqui é esperto, meus queridos. Isso é muito mais difícil. Esse moleque já é esperto. Vai ter que fazer isso. Amarra a bagaça. E leva pra lá. Fique bem claro que a gente não viu nada disso. Acho que agora que a gente aprendeu a mecânica do jogo, a gente aprendeu a jogar... Não, a gente viu a segunda fase. Só a gente viu como é que fazia. A primeira fase que a gente viu. Não, a segunda. Acho que foi a segunda. A primeira fase sim. Porque agora acho que a gente aprendeu a mecânica do jogo, Eric. Aí, tá vendo? Nem viu o que acontecia, porque aquele negócio caía. Entendeu? Eu sei que tem um negócio lá, mas eu quero ver o que tem aqui antes. Eita! Uou! Que genial! É, eu acho que se você aprende a mecânica do jogo, você consegue jogar tranquilo. Teca. Teca? Nossa, o Eric acabou o negócio inteiro. A Teca é... Teca. Pera aí, Eric. Tá bom. Ah, Eric, você... Fica na minha frente. Eu não sei como é que faz aqui. Ah, tá. Aqui tem um pouquinho de mecânica nova. Ah, tá. Já, claro. Aqui tem que ficar aqui esse negócio. Tá. A gente deixa no buraquinho aqui. Ops. Deixa no buraco. E sobe. Aê. Vai lá, meu companheiro de Unravel. Companheiro, efetivamente, companheiro. A nossa classe tem que nos unir, companheiro. Efetivamente. Fica efetivamente. Fica efetivamente. Efetivamente. Esse é o chavão, Eric. Pera aí, deixa eu ver aqui. Efetivamente, companheiro. Efetivamente, ali agora começou a ficar mais difícil, companheiro. Como que vai ficar muito mais fácil? É só pular aqui. Não, não. Não, não, não. Eu vou ter que fazer alguma coisa com essa pedra. Que eu não saberia o que é. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu entender. Quando que ele se mexeu? Quando que esse negócio mexeu? Quando a gente pôr aqui em cima, né? Será que a gente tem que jogar pedra em cima? Com certeza tem relacionado a pontes, Eric. Eu não sei se é isso. Vamos ver. Não é. Tá vendo? Não é. Não é não, Eric. É sim. Vamos pensar aqui. Essa pedra não dá pra amarrar nada, não. Ah. Companheiro. O que que aconteceu? Eu não sei pra que serve isso aqui, né? Eu não entendi. Eu não entendi isso daqui. Meus queridos, pesquisamos a solução, é mais simples do que a gente imaginava. A gente começa a jogar muito esse jogo, você começa a ficar meio, meio, com a mente viajando, né, Eric? É uma solução relativamente simples. Mostrar aqui. Coloca o breguete. A verdade, eu não sei nem por que precisa pra ele aí embaixo. Acho que nem precisa. O que? O que? O que que tá acontecendo? Uh-oh. Calma. Vamos lá. Primeiro aqui Aí vai até o fim Gruda o negócio aqui Aí Aí gruda lá em cima É pra dar, na verdade sim É pra dar a distância aqui, dar certo a distância Entendeu? Só pra isso, Eric Na verdade é um pouco tricky sim Porque você precisa fazer primeiro lá embaixo Pra dar a distância pra você conseguir subir aqui Então ele é um pouco tricky Essa parte sim Não é tão simples quanto parece não Vamos em frente, Eric está completamente fora do frame Eu não estou completamente Vamos lá Não, não, Eric Agora o Eric vai me ajudar aqui Aí, o que a gente faz aqui Desculpa Você é mais esperto, rapaz Ah tá, em cima Magavilha Uh-oh Uh-oh E agora vê o que está em repente Aqui, Eric Ai, vai cair Já é meio óbvio que vai cair onde a gente está, né Ah, um rebel Faz isso não, um rebel Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aê Eita Vamos lá, Eric Somos insistentes no rebel Beleza Simples Simples De coração Aê Beleza Prende aqui Vamos lá, Eric Ah, Eric Será que é pra cá mesmo? Pra lá não tem segredo não Medo Uh, que medo Ah, tem um negócio lá em cima Viu? Só que antes eu quero ver o que tem aqui Agora eu fiquei desconfiado Não, o que significa morte Pera aí Ah, mas também acabou no sobreguete também, né Acabou no sobreguete Se eu só desatar o nó aqui Só pra conseguir pegar o breguete lá Não preciso pegar o breguete É, deve ser só o... Deve ser só um negocinho Não vou pegar, não Vamos em frente Onde que é o negócio pra grudar? É aqui, né Vamos lá, vamos lá Gruda, gruda, gruda Aê O Eric fez uma gengiva de chiclete Você pegou o chiclete, né, Eric? Uhum Hoje vai ficar 5 horas escovando o dente Vamos lá, passamos Passamos, não sei se passamos de fase Ah, isso é um tracking, né Um hike na montanha A gente precisa escalar uma montanha, Eric Quer escalar uma montanha? Quer? Ui, caiu A gente precisa escalar uma montanha A gente precisa escalar uma montanha A gente precisa escalar uma montanha Uhum Ai, ai Ai Ai, não, não, bonequinho Cai não Cai não Aqui embaixo Falei? Ah, eu imaginei Olha que legal Que legal Pera, Eric Pera O Eric tá atrapalhando um pouco Pessoal Senta aí, Eric Eu sinto, senta aí Peraí Tô aqui Opa, tem um negócio aqui Não dá Não, vamos nos concentrar no jogo O Eric tá me atrapalhando no jogo Pessoal Tá difícil Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Concentração aqui Isso acho que não tem nada a ver então, hein Será? É difícil Hum Não, esse negócio aqui em cima não Pode ser aquele negócio lá em cima Aqui não adianta, vai morrer Pedrão Ah, já sei Falta, fica voltando Não Vai lá pra perto Aí ele fica voltando Vamos até o máximo aqui Sem Sem Ah, piorou Nossa, por que que tá assim, hein? Por que que não consegue morrer? A gente não consegue subir aqui no negócio? Esse elemento aqui, ó Não, não consegue É só um emoji É só um emoji Faz mostrar Olha aí, rapaz Que que aconteceu? Aê Vamos mostrar pra mamãe Vai mostrar pra mamãe a banguela de chiclete que ele fez Vamos ver aqui Tá morrendo, Eric Uh 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 Ai, morremos Não Não Como diria o Dart? Não É porque ele vira Não É porque ele virava o Darth Vader Sim Ele é a única vez que ele ficou triste De ser o Darth Vader É verdade A pior Essa é a pior atuação da história do cinema, Eric Inclusive Por quê? Pior atuação No Vamos lá Da história do cinema É a pior atuação, Eric Senta aqui que tá fora do Frank Pior daquele Atuação no ET Pior do que o cigano Igor O que que o cigano Igor? O Darth Vader falando NOOOOOO Não Pior daquilo sendo o ET Que ET? O ET do filme ET Que faz Pior do que aquilo? Pior do que aquilo Nossa Será que a gente consegue acertar lá no novelo ou não? Porque eu tô com medo de não conseguir acertar Nossa É o Unrival Indiana Jones aqui Unrival Tarzan Indiana Jones faz isso Indiana Jones faz isso ou não? Faz Faz, não? Nossa Que ruim Ele não consegue grudar lá, não Tinha que ter que fazer um esquema Nooo Beleza, agora vamos dar um espaço aqui Vamos balançar muito Aê, Magavilha É nozes Ah Pelo menos teve um check fight É um beaver Vamos lá, beaver Vamos lá, peraí Concentração aqui Eu não entendi o que tem que fazer Ah, subi isso? Olha, o Eric bem sacado aqui É isso mesmo, Eric Olha aqui, mano High five aqui pro seu beaver High five pro beaver Vamos lá E o beaver Já testou um beaver Um beaver Então, Eric Mas eu não tô conseguindo enxergar Vai quebrar isso Ai, ai, ei, 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 ei E aí é maravilha e que dificuldade hein E aí é um révelzinho révelzito o nome do bonequinho révelzito e segue para cá mesmo e como eu falei não é na verdade pode ser né E aí o que que tem pra lá para o outro lado é o zoológico nada E aí como eu disse não é e aí vamos lá E aí o révelzito e aí o zoológico era para pegar uma vez mais cima e aí 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 e a gente precisa subir lá né E aí Magavilha Eric aqui se moleque é o moleque do puzzle mesmo vamos lá é só que agora vai ser difícil que a gente vai ter que dar um e o dificultor que dificultou a vida e como a gente vai fazer e pronto aí é maravilha Nossa difícil difícil essa parte tá fora do frame aí só tô eu no frame e eu sou feio você é bonitinho então tem que ficar um menininho bonitinho isso mais bonitinho mas aí eu acho que eu não enxergo nada né prefiro que você vai ficar desse lado ia ser mais bonitinho mas olha aí ó do not climb on timber stop quer subir? quer tentar subir? não sobe tô tentando acho que eu não tentei já uuuh cadeado foto foto aí ganhamos uma foto foto que é isso aí opa terminamos uuuh passou o trem passou o trem e o botão não quase ele perdeu é um botão é um oito é um oito sei lá que bicho bonitinho ele pega o oito e põe embaixo do braço bonitinho é muito bonitinho muito bonitinho o oito deve significar o trilho do trem né porque essa fase é do trem do track vamos ver as fotos qual que era a fase? nova fase não, essa aí não você vê que tá faltando uma foto lá ó eu acho que aquilo é a fase doze off the rails você pode passar a vida pensando que tem do outro lado do trilho ou você pode descobrir machuca deixar alguém ir mas às vezes partir é necessário tá vendo Eric? filosofia olha lá tem que deixar o oito ela tá olhando a pessoa lá do outro lado tem que deixar fizeram um track olha aí, foi eu Eric D.K. Dmitry e Cosmo volto pra vai eriquinha tem telha eriquinha tem telha eriquinha tem telha ah, deve ser eriquinha achou o oito aqui na mochila acho que é isso mesmo calma calma eriquinha ah, partiram aqui é um romance é um romance entre os dois aí eu não sei se são as duas mulheres não tô na dúvida mas parece um romance olha aí Eric era aquele que a gente achou tava bem aí ó tinha o cadeado eu não vi esse cadeado com o coração você viu? eu vi que bacana acho que não são as duas mulheres não porque o rapaz que fez o jogo ele fez uma homenagem a esposa dele então eu acho que é um romance de homem e mulher mesmo se eu não me engano é isso vamos ficar pro próximo vídeo então espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio de Unravel esse foi difícil a gente não conseguiu 100% é é direto que é isso Eric mas foi difícil mas valeu no final das contas foi só uma um quartinho só porque o resto a gente conseguiu descobrir sozinho né então foi foi tranks eu queria entender porque que esse negócio tá brilhando é que dá pra subir? não não dá pra fazer nada com isso não dá pra interagir moça é agora é essa down in a hole down in a hole essa não how much is enough how much is enough Eric hum essa é uma boa pergunta infinity no próximo vídeo responderemos how much how much is enough não depois depois do próximo vídeo é verdade não é no próximo não no próximo estaremos embaixo de um buraco é isso daí gostou do vídeo dá um joinha pra gente adicione os favoritos comenta e divulga e se inscreva no nosso canal beijo no coração até mais com mais Unravel jogo lindo jogo fofo